Mina Ferro, a solução para a sua obra. Chegamos trazendo inovação para o mercado. Atuando na produção de corte e dobra de vergalhão e armadura pronta, nossos serviços são ideais para clientes que buscam por rapidez, praticidade e economia de espaço na sua obra. Aqui você recebe o seu aço pronto. Garantimos perda zero de material, fabricando na medida certa que você precisar. Contamos com maquinário de tecnologia italiana, profissionais qualificados, entrega rápida no prazo combinado, fazendo da Mina Ferro a solução para o seu empreendimento. Venha economizar do jeito mais prático e eficiente, seja qual for o tamanho do seu projeto. Nós ajudamos a construir Mina Ferro, a mina do ferro e aço. Na rodovia BR-316, quilômetro 70, Castanhal, Pará. Atendemos toda a região do Salgado e região metropolitana de Belém.